Jornal da Manhã E aí meu amigo, tudo bem? Tudo na benção, nós estamos aqui Brasil, um abraço Brasil, um abraço pra vocês Amém Nós vamos aqui só esperar um minutinho Pastor, o pessoal entrar aqui No link novo Que nós criamos, né, gente aí do Brasil Todo, nos acompanhando Nessa manhã Sendo ministrado, sendo abençoado Só mais um minutinho Aqui pro pessoal poder pegar o link Já estamos aqui ao vivo, aqui pelo Youtube Pastores e pastoras Tá pelo Youtube Tudo pelo Youtube Todo mundo aqui Antenado, ligado Deixa eu ver o seu Youtube aqui É bom que eu tenho retorno Tomando aqui nos grupos da Escola dos Hebreus Agora aqui pra gente poder Quem tá lá na escola E quem já começou a nos acompanhar Envia por gentileza Meus amigos Esse novo link Pra que todo mundo Pra que todo mundo possa É Assistir e acompanhar também Esse treinamento Fantástico que vai ser hoje Que com toda certeza Coisas extraordinárias Vão acontecer Coisa muito forte Deus vai liberar Tem certeza disso Algo poderoso Poderoso Vai ser Liberado Sobre todos Em nome do Senhor Jesus Aqui ó Só mais aqui Já tô terminando aqui Já mandei aqui Pros pastores Olha aí ó Glória a Deus O último aqui Agora é isso aí ó Muita gente já entrando Tá aqui aos irmãos A Zilda de Uberlândia Conosco Pastor Getúlio Lá de Santa Catarina Já está conosco Vai colocando a sua cidade Aqui por gentileza Né O povo de Alegrete Rio Grande do Sul Pastor Gerônio Já tá conosco Pastores Pastor João Paulo De Campina Grande Pastor Gerônio Já tá conosco aqui também Agora É Ao vivo aqui Vai colocando aqui A sua cidade Pastores Enquanto isso O pessoal vai entrando Vai enviando esse link Pra mais pessoas também O apóstolo Kelly Isso lá de Maceió Chefe Olha pra você ver Maceió ligado conosco também Pastor Fábio Rondônia Pastor Fábio de Rondônia Essa turma aí Que tá participando Eles são melhores Que nós dois Eles são melhores Que nós dois É Então nós vamos deixar eles Com certeza Pastor Com certeza Aqui ó Pastor César Pastor César Laracuara São Paulo Pastor Fábio Pós de Caldas Pastora Cirlé Aqui de Governador Valadares Pastora Nilda Rio de Janeiro Nova Iguaçu Pastor Isaías Espírito Santo Pastor Rogério Duartina São Paulo Olha que bacana Pastor Leonardo João Molevade Pastor Moacir Pastor Moacir É de Betim Ele é pastor Da minha mãe Quadrangular de Betim Pastor Moacir Pastor Amir De Teoflotone E por aí Pastor Erivan De Fortaleza Pessoal de Fortaleza Conosco Pastora Muniz De Santa Arababra Do Oeste Pastora Francisca Pastora Jaqueline De Porto Velho Rondônia Pastor Ronaldo Superintendente Da Igreja Quadrangular Céu Azul Belo Horizonte Louvado Seja Deus É uma alegria Ter vocês conosco Eu só queria pedir Porque a gente teve Que criar um link novo Que deu uma situação Que no antigo Manda esse link novo Você que já está Nos acompanhando aqui Para mais pessoas Para que eles possam Estar Acompanhando conosco Esse Treinamento De fé De combate Aos exterminadores De riquezas Esse treinamento De fé E finanças Onde eu tenho Certeza que Muitas pessoas Serão abençoadas Deixa virada assim Ah foi virou Muitas pessoas Serão abençoadas Muitos pastores Serão Visitados De uma forma Poderosa De uma forma Assim Sobrenatural Eu tenho certeza Disso né Estamos aqui Ao vivo Ao vivo Deixa até mostrar Aqui para quem Não conhece Como é que eu Viro aqui a câmera Desse telefone Por favor Vou até mostrar Que o pessoal Está entrando Pastor A nossa igreja Aqui Vira a câmera Por gentileza No seu telefone Mesmo aqui Só virar Para Como é que vira Quando você está Falando com as pessoas No meu aqui Eu sei Eu estou no meu telefone Aqui Mas Mas deixa aqui Se não der Deixa aqui Ok Vira aqui para mim Henrique Para eu mostrar Para o pessoal Enquanto isso Vai colocando Sua cidade Aqui Pastor Viana Barra de São Francisco Um cara Fantástico Um cara Fantástico Pastor Viana É um homem De Deus Um homem assim Fantástico Também está nos assistindo A de Vitória São Francisco Pastora Jaqueline Vila do Sol É pastora Aqui da nossa igreja Boituva também Olha para você ver Que bacana Boituva Pessoal Deixa eu mostrar Para vocês um pouco Da nossa igreja Você que Está nos acompanhando Aqui Aqui é a nossa igreja Aqui em Governador Valadares Estamos no interior Está ali Pastor Dário Dá um oi Pastor Dário Lá de Macaé Pastor Milovan Dá um oi aí Ok Aqui para você conhecer Um pouquinho Da nossa igreja Aqui é o altar Olha aí O altar da nossa igreja Estamos aqui Olha lá Ali o Pastor Jerônimo No telão Olha aí Estamos aqui Para você conhecer um pouco E eu louvo a Deus Porque o meu Abraão Pastor Jerônimo Me enviou aqui Para Governador Valadares Há 18 anos E desde que nós chegamos aqui Eu tenho praticado Os princípios Que ele nos ensina E a nossa igreja Era uma igreja Que tinha 40 membros A gente arrecadava por mês Uma média de 3 mil reais Mas desde que a gente começou A implantar os ensinamentos Do nosso Abraão Do meu Abraão Pastor Jerônimo A minha vida mudou A nossa igreja mudou Pastor Jerônimo Hoje Eu reconheço Todos os pastores Do Brasil Como autoridade espiritual Só que Pastor Jerônimo Hoje é o maior formador De pastores Do Brasil Pastor Jerônimo Tem uma graça Que o pastor Que ele Põe a mão Prospera São mais de 2 mil filhos Da fé Fora esposas Fora esposas E os filhos Né pastor Porque você Por exemplo E tem um detalhe Né pastor Que o senhor Por exemplo O meu filho João Vitor Ele Também é treinado Pelo pastor Jerônimo Eu não tô nem contando O João Vitor ainda Que fica lá No tempo dos anos Ficou lá 3 meses Aprendendo Então É o maior formador De pastores do Brasil Pastores bem sucedidos Pastores que Fazem a diferença No ministério E eu sei que Esse treinamento De hoje Vai ser um treinamento Pra impactar Os pastores De uma forma Sobrenatural Não é isso pastor Acho que já tá Todo mundo aqui A palavra é com o senhor Meu Abraão Você não vai falar Aquelas coisas Que eu não vou Você não vai falar Deixa eu ler aqui Um texto Né Me presta a bíblia aqui Um texto De João Capítulo 12 Versículo De número 30 E versículo De número 31 João Capítulo 12 Aqui revela As nossas Duas grandes Missões Aqui na terra Nós temos Duas missões Aqui na terra Que não Podemos Deixar de praticar A primeira missão é Amar a Deus Acima de todas as coisas E a segunda missão é Servir E abençoar Pessoas Olha o que diz o texto Olha o que diz a palavra de Deus Marcos Não é João não É Marcos Marcos capítulo 12 Versículo 30 Quando nós entendemos isso aqui A igreja muda Quando nós entendemos isso aqui A história muda Olha o que diz a palavra Amarás pois Ao Senhor teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma De todo o teu entendimento De todas as suas forças Esse é o primeiro mandamento Deus nos manda Amá-lo acima de qualquer coisa Nada está Acima de Deus Nada é mais importante Do que Deus Nada É mais prioridade Do que Deus Agora Deus destrincha Como que ele quer Que eu o ame Como que ele quer Que você o ame Como que Deus Deseja Que nós o amemos Primeiro Nós devemos amá-lo De todo o nosso coração Aí Deus vem destrinchando Explicando Vou te ensinar Como me ama Além de todo o teu coração Você deve me amar Com toda a sua alma Com toda a sua alma Mas Flamarion Você não entendeu Como deve me amar Vou te explicar É com todo o seu coração É com toda a sua alma E você deve me amar Com todo o seu entendimento A sua sabedoria Tem que estar voltada Para me amar Aí Deus destrincha Mais ainda dizendo Flamarion Você não entendeu Como é que você tem que me amar Você tem que me amar De todo o seu coração Você tem que me amar Com toda a sua alma Terceiro Você tem que me amar Com todo o seu entendimento E para você entender Flamarion Como é que você tem que me amar Quarto Você tem que me amar Você tem que me amar Com toda a sua força Toda a sua força Toda a sua força Então você precisa Você precisa me amar De verdade Quando você me amar De verdade Quando você me amar De verdade Você vai praticar O primeiro princípio Agora Só o primeiro princípio Não resolve Ainda tem o segundo princípio Que é Além de me amar Com todo o seu coração Com toda a sua alma Com todo o seu entendimento Com toda a sua força Aí ele vem no verso 31 dizendo E a segunda ordem Que eu te dou É essa Amarás O seu semelhante O teu próximo Como a ti mesmo Como que nós amamos uma pessoa Quando é que nós provamos Que nós amamos alguém É levando essa pessoa Para próximo de Deus É levando essa pessoa Para perto de Deus É levando essa pessoa Para a igreja É levando essa pessoa Para o culto É você saber Que tem pessoa Na sua casa No seu trabalho Na sua escola Nos seus contatos Com seus amigos Que você ama tanto Que você não vai abrir mão Dessa pessoa Estar na igreja Dessa pessoa Estar com Deus Então As nossas duas grandes missões Aqui na terra Eu estou ensinando isso Para a igreja Que eu sou pastor E você pastor Deve ensinar Ame a Deus Acima de todas as coisas E ame As pessoas Que estão em sua volta Fique triste Quando você for para a igreja Sem levar um convidado Fique triste Quando você for para a casa de Deus Sem ter tentado evangelizar alguém Evangelize Ide por todo mundo E pregue o evangelho A toda criatura Onde você estiver Fale de Jesus Onde você estiver Dê o seu testemunho Onde você estiver Fale do que Deus fez na sua vida Porque pastores Muitas vezes Nós trabalhamos muito E a igreja trabalha pouco Por quê? Porque nos falta inserir Essa chama No coração Dos nossos membros Nos falta inserir Essa chama No coração Das nossas ovelhas Qual chama pastor? Deles amarem a Deus E deles amarem pessoas Como é que eu provo Que eu amo alguém? Com a minha boca? Não Mas é quando eu levo Essas pessoas Para a presença de Deus É quando eu levo Essas pessoas Para a igreja Então Duas Grandes missões Aqui na terra Quem aceitou Jesus Tem que cumprir Essa missão Primeiro Amar a Deus Acima de todas as coisas Segundo Amar o próximo Como a ti mesmo Como é que eu amo o próximo? Conduzindo ele Para a presença de Deus Conduzindo ele Para estar próximo de Deus Conduzindo ele Para andar com Deus Pastores Coloque isso Na alma da sua igreja Isso aqui não é uma mensagem Isso aqui é uma doutrina Todos os cultos Todos os cultos Tirem um momento Para você Mostrar para a igreja As duas grandes missões Dela aqui na terra Amar a Deus Acima de todas as coisas E amar pessoas Levando essas pessoas Para a casa de Deus A maior maneira Que eu provo Que eu amo alguém É quando eu as conduzo Para a casa de Deus Para a presença de Deus Eu introduzo Essa live Com os pastores Com essa palavra Agora é com o senhor Meu Abraão Pastor Jerônimo Por gentileza Pastores e pastoras Meus irmãos Minhas irmãs Passejam convosco Quero te agradecer Pelo privilégio De estar aqui Compartilhando com você Algumas experiências E eu quero ser bem objetivo Todos os anos Há 40 anos Todos os anos No mês de abril Eu realizo A corrente de combate Aos exterminadores De riquezas Essa corrente É uma campanha De sete quartas-feiras E sete mingos Ela é baseada No livro Os exterminadores De riqueza E o livro Os gaforres do inferno Né Essa campanha Que o nome dela É A corrente de combate Exterminador de riqueza Você pode colocar outro nome Se você quiser Né Não tem problema Eu realizo Essa campanha Todos os anos Ela começa Em abril No início de abril E ela termina Na terceira semana De maio E é A segunda Mais poderosa Campanha Da igreja Porque a primeira É a corrente De evagiré A corrente Projeto de vida Que começa Em novembro Terminando em dezembro E essa corrente De combate Terminador de riquezas Ela tem Vários objetivos Vários objetivos No meu caso Aqui eu vou começar No dia 7 de abril Quarta-feira E também Vou começar No dia 11 de abril Porque um elo É quarta e domingo Então eu Eu motivo a igreja Para que todas as pessoas Elas venham Sete quartas-feiras E sete domingos Você pode também Sete cês E sete domingos Então para a pessoa Formar um elo Ela tem que vir Sete quartas E sete domingos Porque o meu principal culto É quarta-feira Eu tenho que também Sexta-feira também Então Eu quero mostrar Para vocês aqui Apenas dois pontos Importantíssimos Que eu ministro Na corrente De combate Exterminador de riquezas Olha bem A corrente de combate Exterminador de riquezas Ela é baseada No livro do profeta Joel O livro do profeta Joel Ele tem três capítulos Você Se você parar Para ler O capítulo Dois e três De Joel Você vai Eu já Coloquei isso No relógio Eu gasto Doze minutos Quem é muito mais devagar Para ler Gasta quinze minutos Você lê o livro Todinho do profeta Joel Então Toda pessoa Que ela vai fazer A corrente De combate Exterminador de riquezas Eu exijo dela Ela lê o livro Do profeta Joel Porque a campanha Ela é toda Baseada no livro Do profeta Joel E você lê Esse livro Com quinze minutos Com quinze minutos Você lê o livro Do profeta Joel Para você ter Entendimento No mundo espiritual Do valor Da campanha Que eu Denomino A corrente De combate Aos exterminador De riquezas O cortador Migrador Devorador E destruidor Que são Quatro legiões De demônios Que trabalham Para tomar Tudo do homem Para destruir A vida do homem Então São várias Ministrações Que até estou falando Com o pastor Para a gente fazer Umas três Ou quatro lives Pelo menos três Para a gente poder Passar a visão toda Mas hoje Eu quero mostrar O que eu vou fazer No primeiro elo Dia sete de abril E no dia onze De abril Domingo Ok? Primeiro Eu ministro O milagre De Miqueia 512 Que milagre Este Lá está escrito Assim Eliminarei Das tuas mãos Toda feitiçaria Que milagre Este A Bíblia Fala A palavra De Deus Fala Que O cortador O migrador O devorador O destruidor Os espíritos De miséria De dívida De prejuízo Falência Fracasso Derrota Esses demônios Eles entram Nas mãos De uma pessoa Que não é salva Porque o salvo Não fica endemoniado Eles entram Nas mãos De uma pessoa E as mãos De uma pessoa Ficam enfeitiçadas Tudo que a pessoa Põe a mão Na verdade É o demônio Que está pondo a mão Porque a mão dela Está infestada De enfeitiçaria De demônios Tudo que ela põe A mão Quebra Estraga Apodrece Tudo que ela assina Ela não consegue Cumprir O que ela assina Porque as mãos dela Não foi ela Que assinou Foi o devorador Que assinou Então O que eu faço? Mano todo mundo Eu dou essa explicação E mando todo mundo Unir uma mão na outra E eu digo assim Olha Toda pessoa Que as mãos dela Estiverem dominadas Pela feitiçaria Eu vou dar uma ordem No mundo espiritual Para que as mãos dela Fiquem travadas E esse é o sinal Que as mãos Estão enfeitiçadas Então Eu oro E muitas pessoas Ela não consegue Soltar a mão dela Aí quando eu mando O demônio Sair da mão dela Ela solta as mãos É uma coisa Muito forte E na igreja São muitas pessoas Que ficam Mão travada Porque as pessoas Estão com a mão enfeitiçada Depois que eu ministro Essa bênção O milagre De Miquel 512 Aí eu ministro Logo em seguida A mesma Bíblia A mesma Bíblia Que fala Que existem Mãos enfeitiçadas Lá em Deuteronômio Lá no Salmo 128, 2 Fala que existem Mãos abençoadas Né? Do trabalho De tuas mãos Comerás São as três bênçãos Lá Bem-aventurado O homem Que teme a Deus O Senhor Do trabalho De tuas mãos Comerás Felicierás E tudo irá bem Na sua vida Né? São as três bênçãos Então, aí eu oro Rapidamente Pra Deus Batizar as mãos Da pessoa Com as bênçãos Do Salmo 128, 2 Do trabalho De tuas minutos Bíblia Desta segunda administração Eles não tem medo De negociar Por que que eles não tem medo De negociar? Porque eles não tem medo De perder E por que que eles não tem medo De perder? Porque eles sabem Se eles perderem Deus restituir em dobro Então, está Cravado na mente Do hebreu Do descendente De Abraão Que Deus É um Deus De restituição Então, ele entra Pesado na negociação Ele não está Preocupado Se ele vai perder Porque se ele perder Ele sabe Que Deus Restituir em dobro Então, isso É uma doutrina Que é ensinado Desde criança Ó, o neném nasceu O pai já disse Olha Olha, filho O Deus de Israel O Deus de Abraão É um Deus De restituição Se algum dia Na sua vida Você perder alguma coisa Não tenha medo Não tenha dúvida O nosso Deus Ele é Ele vai nos restituir Em dobro Qualquer coisa Que nós perdemos Então A criança cresce Crendo num Deus Que restitui em dobro Tudo que o diabo rouba Ou tudo que a pessoa Pede no decorrer da vida Ok? Então É Eu falo sobre isso Aí eu continuo Eu continuo dizendo o seguinte O homem Está limitado ao tempo Eu Pastor Jerônimo Eu não posso voltar Ah, eu quero voltar Ah, eu quero voltar Na segunda-feira ontem Como é que eu vou voltar Eu voltar No meu passado Ah, eu quero ir No domingo Que é lá no futuro Eu estou limitado ao tempo Eu não volto No meu passado E nem vou No futuro Ok? Eu estou limitado O homem está limitado Ao tempo Mas Deus Não está limitado Ao tempo Deus é onipresente Ele volta No passado E ele vai No futuro Olha que coisa Extraordinária E A doutrina Da restituição Está ligado Na promessa Que Deus Ele volta Restituir Irei Os anos Eu volto Lá no seu passado Há dez anos Atrás Há vinte anos Atrás Há trinta anos Atrás Cinquenta anos Atrás Eu vou lá No seu passado E eu Aonde o diabo Roubou de você Alguma coisa Eu tomo Da mão do diabo E te restituí em dobro Então Deus É um Deus Que tem poder De voltar No nosso passado E Deus Também tem poder De ir no nosso futuro Aonde você Quer chegar Deus já está lá Há muito tempo Está tudo pronto A casa Que você quer construir Para Deus Já está pronta Pronta E paga Tudo quitado Porque Deus Ele volta No passado E ele vai No futuro Inclusive eu mostro Também Que quando Jesus chega lá Na casa de Marta E Maria Ele falou assim Marta Maria Cadê ele lá? Oh Jesus O senhor chegou atrasado Meu irmão já está morto Há quatro dias Já cheira mal Jesus falou assim Marta Maria Saiba de uma coisa Deus não chega atrasado Na vida de ninguém Ele não chega atrasado Na vida de ninguém Então Deus não está atrasado Na sua vida Se o seu passado Está produzindo Mal cheiro Na sua vida Deus tem poder De voltar No seu passado E resgatar O seu passado Na mão do diabo E te restituir em dobro Ok? Isso é só Uma pequena introdução Agora Eu vou lá Olha bem Restituição em dobro É uma promessa De Deus É uma doutrina Olha bem O que acontece Lá em Joel 2.25 Quando Deus Ele repreende Os gafones do inferno Ele quebra a maldição Do cortador Do migrador Do devorador Do destruidor A primeira vez Que ele libera Ele diz assim Joel 2.25 Restituí-vos Em os anos Que foram consumidos Pelo cortador Migrador Devorador Destruidor Então Deus está dizendo Agora eu vou voltar No passado de vocês E vou tomar Da mão do diabo Tudo que ele roubou De vocês Joel 2.25 Aí depois eu vou lá Em Zacarias 9.12 Que fala assim Voltai a fortaleza Ó prisioneiros Da esperança Porque hoje Eu vos restituirei Em dobro Tudo que o diabo roubou Então voltar A fortaleza É voltar O primeiro amor É voltar O centro Da vontade de Deus É voltar Uma vida De obediência Quando você faz isto Ele fala assim Agora Você é prisioneiro Da esperança Você olha pra direita Tem esperança Olha pra esquerda Tem esperança Olha pra trás Tem esperança Olha pra frente Você está cercado De esperança E aí ele rebenta E aí ele rebenta E fala assim Hoje Hoje Não é daqui a 20 anos Ele falou assim Hoje Eu vou voltar No passado de vocês E restituirei a vocês Quando o faraó Quando o faraó Estava discutindo Com Moisés Moisés Com o faraó O faraó O faraó Falou assim Moisés Pode ir Mas deixa as crianças Moisés Não As crianças São minhas Vão comigo Ah pode ir Mas deixa as ovelhas Ah deixa as esposas Aí o faraó Falou assim Quer saber de uma coisa Satanás Quer saber de uma coisa Faraó Nenhuma unha Ficará para trás Nenhuma unha Ficará para trás Essa é a visão Da restituição em dobro O que é meu É meu O que é meu É meu Então nós temos que Crer num Deus Que tem poder De nos restituir Tudo aquilo Que o diabo roubou Restituir cada noite De sono Cada lágrima derramada Cada centavo Que foi tomado Pelo diabo Né Então É Nós vamos Depois que eu prego Tudo isso Isso aí eu não fico gastando Uma hora para pregar não Eu prego tudo isso Em 15 minutos Aí agora irmãos Olha bem Nós vamos orar Porque em 40 dias Em 40 dias Deus vai descer do céu E vai te restituir em dobro Tudo que o diabo roubou E os 40 dias No meu caso Aqui começa 7 de abril E termina No dia 16 de maio É forte É forte É forte É o milagre Da restituição em dobro Então O milagre de Miquel 512 E o salmo 121 e 2 Eu ministro 3 3 quartas 3 domingos Depois eu paro De ministrar isso Mas a doutrina Da restituição em dobro E orar para Deus Nos devolver em dobro Em 40 dias Tudo que o diabo roubou Ela vai toda Toda a campanha 7 quartas 7 domingos No poder do nome de Jesus Ok? Então Agora Eu não entrei Na campanha Da oferta De sacrifício Eu não entrei Em outros detalhes Porque não dá para A gente falar tudo Num dia só Então eu queria que você Eu espero que o Flamarion Deixe essa live gravada Para você pegar isso Entendeu? É uma coisa simples Mas se você não se preparar Você não consegue fazer isso Virar uma palavra reina Uma palavra viva Então você tem que estar preparado Para ministrar o milagre De Mequia 512 E a bênção do salmo 128 e 2 Que mãos amaldiçoadas E mãos abençoadas Ok? Esse é o primeiro ponto O segundo ponto É você ministrar com conhecimento A doutrina da restituição em dobro E você orar E profetizar que em 40 dias Deus vai voltar no passado De cada pessoa E vai devolver a cada pessoa Em dobro Tudo que o diabo roubou dela No poder do nome do Senhor Jesus Ok? Agora isso aqui é só Detalhes da campanha Porque tem coisas mais profundas ainda Que a gente ministra também Porque depois que você ministrar duas semanas Duas quartas, dois domingos Sobre a restituição em dobro Nas primeiras semanas Você capricha mais no conhecimento E ora forte Pede Deus para voltar no passado De cada pessoa E tomar da mão do diabo Tudo que o diabo roubou E devolver a pessoa em dobro Devolver a pessoa em dobro Aí Depois da terceira semana em diante Você já está com isso na mente Você vai falar isso em cinco minutos Né? E aí nós vamos entrar em outras coisas Preciosas da campanha Que eu não quero entrar aqui hoje Para não confundir a sua cabecinha Tá bom? Se caso o Flamarion quiser Marcar para a semana que vem Uma outra Uma outra live Aí nós vamos entrar em outros detalhes Da campanha Mas a campanha da corrente De combate disseminador de riquezas Ela é muito forte Ela é poderosíssima Né? E é a segunda campanha Que nós fazemos É a segunda melhor campanha Que a gente faz durante Particularmente na minha vida Aqui No Tempo dos Anjos No meu ministério Ok? E agora Flamarion Falaram até com você É meu pastor É um alimento muito forte É algo muito forte Que O pastor Jerônimo Hoje é pastor De uma das maiores igrejas Do Brasil E o senhor está passando Para nós Aquilo que o senhor faz E dá resultado Dá certo As pessoas vão para a igreja As pessoas aceitam Jesus As pessoas têm Testemunhos As pessoas veem o milagre da restituição E a roda já está pronta Nós não precisamos inventar muita coisa É só a gente seguir Essa linha Não tem jeito de dar errado Não tem jeito de dar Porque já foi experimentado O pastor Jerônimo já fez Outras vezes Essa campanha E sempre dá certo E você que está nos acompanhando De repente o pastor Ele O que o pastor mais sofre É a solidão É ele ser mais Sozinho Não ter quem compartilha As coisas Porque tem pastor Pastor Jerônimo Que infelizmente Ele esconde as coisas Que ele tem Ele não passa as coisas O senhor até fala Que aquele que esconde É o mamoto Mas aquele que passa É o Rio Jordão Então O senhor é o Rio Jordão Corrente de Terminal da Defesa Eu pessoalmente Eu pra cada pessoa O talit O manto do sangue do cordeiro Porque a doutrina do sangue do cordeiro É uma outra doutrina Que nós ministramos Eu não quero tocar nela hoje Mas Quando eu oro Pra Deus restituir em dobro Todo mundo coloca o talit Do sangue do cordeiro E a gente ora E toda uma pessoa Vem quatro Vem quatro Vem quatro Vem quatro Vem quatro E também Eu pastor Eu vou fazer uma máscara Vermelha Vermelha E sinta assim Restituição do Quando o Flamarion vai colocar Vem quatro 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 Eu faço Eu faço Com o pastor Aí cada um Negociona Pastor Flamarion Dá um telefone E cada um Negociona E o óleo Pastor Mostra também o óleo Que o senhor entrega Por gentileza E eu vou dar também O óleo do sangue Do fogo Vou dar o óleo Do sangue do cordeiro Pra cada pessoa Ela poder um dia Porque na campanha Nós pregamos Sobre o cordeiro Do sangue do cordeiro Né? É É uma coisa muito interessante Ó O sangue do cordeiro Nos protege Dos nossos sonhos Protege a nossa casa Dos nossos filhos Nos mantém de pé No meio da tragédia O sangue do cordeiro Faz o inimigo cair Então Isso aí é uma outra Sua que eu não quero Entrar agora Sobre isso Mas Durante Na santa ceia De maio Eu entrego Pra cada pessoa Uma pequena porção Do sangue do cordeiro Ok? Agora o talite E a máscara Eu vou dar No dia 7 E no dia 11 No início da campanha Pra todo mundo Aí todo mundo Vem com o talite E vem com a máscara Da restituição em dobro Beleza Deixa eu só mostrar Pra quem Tá nos acompanhando Talvez Ele quer saber Sobre O material Aqui tá no telão Aqui ó Da igreja Cês podem ver A arte que o pastor Jerônimo usa É essa A arte é essa Cês tão vendo? Já tá aí Até pra você Acompanhar em casa Esse é o folder Que o pastor Jerônimo Ele faz E eu faço Igualzinho Lá de Belo Horizonte Ele faz Aqui de Valadares Eu faço tixim Viu gente? O que ele faz Eu faço aqui Agora Pastor Orienta Quem tá nos acompanhando Como que o senhor Prepara a igreja Pra o grande início Desse trabalho de fé Dia 7 de abril Como que a preparação E no aspecto Da igreja Viver essa fé Trazer convidados Pra estar no dia 7 de abril Como é que o pastor Deve Fazer o Convite na igreja dele No início do dia 7 de abril Olha bem Olha bem Eu A partir da Santa Ceia Agora de De março Dia 14 Né? 14 É Eu já vou fazer A tenda do sangue Do cordeiro Já Coloca a tenda Pra todo mundo Assinar o nome dela O nome dela No livro do sangue Do cordeiro Então todo mundo Assina antes De começar a corrente Ok? E quem vai começar a corrente Não assinou Assina nos dias seguintes Então essa tenda Fica o tempo todo Armada aqui Dentro da igreja Eu coloco Aqui no sagão Da igreja Outro ponto Eu preparo a igreja Três quartas Três domingos Preparando a igreja Pro início da campanha Ok? Moçando que eu vou dar O talite Moçando que eu vou dar O sangue Do cordeiro Uma pequena porção Do sangue Do cordeiro Pra todo mundo Né? A igreja Quadrangular Particularmente Aqui em Minas Gerais Ela vai iniciar Os 21 dias de jejum De Daniel Né? Todo mundo vai fazer Então eu vou incluir também O período que a pessoa Vai fazer o jejum Durante a campanha O jejum é simples A pessoa vai tirar Uma bebida Vai tirar uma comida Que ela gosta Por exemplo Ela gosta de batata frita Então ela não vai comer Batata frita Ela não gosta Ela gosta de refrigerante Então ela não vai comer Ela não vai tomar refrigerante Né? E um hábito, né? Um hábito É um jejum simples Que a pessoa faz Né? Mas eu não quero entrar Nesse detalhe agora Pra não confundir A cabeça de todo mundo Mas O antes É muito importante Eu preparo Três domingos Três quartas-feiras Preparando a igreja No mundo espiritual E no rádio São três semanas Também no caso Que eu tenho aqui É a Rádio 107 Tá bom? E aí, Flávia? Cadê você, Flávia? É muito forte Pastor Jerônimo Eu acho que os pastores Estão pegando Essa visão, né? Deixa eu só comentar Aqui, ó Gente do Brasil inteiro Pastor Sérgio Lá da igreja De João Pessoa Igreja da Mangabeira Pastor Juliano Lá de Rondonópolis É Pastores aqui Do Brasil todo, ó Pastor Jerônimo Eu quero O Talito do Sangue do Cordeiro Pastor Nonato De Porto Velho E vamos tá em Israel Aqui, ó Pastora Fabrícia Eu quero participar Mora em Fortaleza Deixa eu até falar algo aqui Você que quer fazer parte do grupo Da Escola dos Hebreus Você quer fazer parte do grupo Da Escola dos Hebreus Você vai mandar O seu nome No WhatsApp 033 988116795 Manda o seu nome A sua cidade No WhatsApp 033 988116795 Ok? Vai aparecer pra você agora Coloca na tela Pra quem tá em casa Por gentileza Acompanhar Manda o seu WhatsApp Mande o seu número No WhatsApp 033 9881 Mande o seu número Mande o seu nome Mande o seu nome Escreveu errado aí Mande o seu nome Mande o seu nome No WhatsApp 33 988116795 Ok? E se inscreva também Aqui no nosso canal do YouTube Pra você tá sempre antenado E recebendo informações Você que mandar o seu WhatsApp Vai ser colocado No grupo da Escola dos Hebreus E ali nesse grupo O Pastor Jorão vai tá enviando O vídeo Nós vamos tá enviando O folder Nós vamos tá enviando Os modelos De todo esse trabalho Pra você Se organizar Ok? Mande o seu nome Nesse WhatsApp 33 Esse WhatsApp É o meu pessoal 33 98811 6795 E coloca aqui Por gentileza Nos comentários Agora aqui Do YouTube Alguma dúvida Você quer fazer alguma pergunta Pro Pastor Jerônimo? Você quer fazer? Manda essa pergunta Aqui agora Digitando aqui Nos comentários Que ele vai estar Te respondendo E eu também Vou tá te respondendo Vamos abrir aqui Cinco minutinhos De pergunta Eu sei que a pergunta De um pastor Pode ser dúvida De vários outros pastores Não é isso? Então Deixa na tela aqui Lateral aí O Pastor Jerônimo Por gentileza E nós vamos estar Vai mandar O vídeo E o áudio Três perguntando O que é que eu faço Acompanha Entendeu? Entendeu? Tem muitos pastores Tem muitos pastores Que tem dom de operação De milagres Dons de curar O cara é fera Mas tem uma igreja pequena Porque A sabedoria Que administra Dos outros dons Então O dom Talvez o dom Mais importante Para o crescimento Da igreja É você ter criatividade Sabedoria Estratégias Vinda de Deus Orientado por Deus Pra você fazer A igreja crescer Então A sabedoria É muito importante Porque tem muito pastor Que não tem criatividade Ele não tem sabedoria Ele não tem treinamento Entendeu? Então ele fica Patinando Então Pede Deus sabedoria Porque É Você Ter sabedoria E criatividade Pra Pra pregar Pra bolar uma campanha Pra Criatividade Pra Conduzir a igreja Uma visão Então tem que ter sabedoria Entendeu? Glória a Deus Pastor Vamos avisar Que o próximo treinamento Vai ser dia 9 de março Terça-feira que vem 9 de março Terça-feira que vem Tem muita gente aqui Perguntando Onde eu adquiro Esses materiais Eu vou estar colocando O grupo do WhatsApp Onde você pode Adquirir a máscara Onde você pode Adquirir o talite E você também Tem liberdade De fazer na sua cidade A gente vai passar Os contatos Que nós já fazemos aqui E você tem liberdade De fazer em outros lugares Também E tem um testemunho Que passou Adriana Quero agradecer Por esses ensinamentos Que o senhor abençoe Desde que iniciamos A escola dos hebreus A minha igreja Foi transformada Aqui em São Paulo Olha Olha que coisa linda E mais pessoas Perguntando aqui Pastor Jerônimo Quando que vai ser A viagem pra Israel Ó Olha bem Tava marcado Pro dia 18 de maio Porém Nós já adiamos Para o mês de outubro Ok Porque praticamente Em maio É praticamente Impossível viajar Então eu conversei Com o Danilo Da West Travel Eu tenho conversado Com o Kurt Lá em Israel Então é muito precipitado Nós manter essa data Nós já estamos Com 74 pessoas Pra viajar Já na caravana Então nós marcamos Para 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 Eu até falo a data Aqui Quer ver É Nós vamos sair No dia 19 de outubro Terça-feira E voltamos No dia 30 de outubro Sábado De manhã Pastor O congresso Labaré de fogo É dia 15 16 17 de outubro Aqui em Valadares Quem quiser Também pode daqui Já se programa Logo depois Para Isaia Olha que benção Olha o pastor Olha que eu tenho Mais gente aqui Pastor Isaías De São Paulo Desde que começou A escola dos hebreus A minha igreja Foi transformada Outra pergunta Este ano Vai ter escola dos hebreus Na ilha daça Esse ano Vai ter escola dos hebreus Na ilha daça É Se porventura Nós não puder fazer Na ilha daça Porque O problema Todo é o seguinte Na ilha daça Só pode 200 pastores E Nós somos pastores Meu Deus do céu É uma confusão É milhares de pastores Então Provavelmente Eu vou combinar Com você uma data Nós fazemos aqui Em Belo Horizonte O templo dos anjos Porque tem uma rede De hotéis pertinho Aqui Tudo barato E nós podemos Fazer uma coisa Por exemplo A minha vontade É fazer Esse treinamento A gente começa Uma quinta-feira E termina Um exemplo Sexta de noite Eu começo Para fazer Tudo de uma vez só Para treinar Os pastores Igual nós fizemos Lá na ilha daça Mas nós vamos Marcar a data E nós vamos Fazer aqui Esse ano Páscoa Por causa Da pandemia Nós vamos Fazer Provavelmente Aqui no Tempo dos anjos Que dava Cabe Três mil pessoas Dá para Ficar longe Um do outro E a gente Fazer uma coisa De alto nível Aqui Entendeu Mais tranquilo Aqui pastor Quando O meu líder Faz um outro trabalho Eu posso fazer esse Meu Deus Que pergunta Complicada Essa aqui É o seguinte É Na igreja Quadrangular Nós não temos Esse problema Né O pastor Mário Ele é bem claro Como presidente Da igreja Que todo pastor Tem liberdade De fazer Aquilo que está No coração dele Né Agora Talvez Talvez Por exemplo Por exemplo Vou dar um exemplo Eu estou Eu estou Incentivando Não obrigando Estou incentivando Todos os pastores Da terceira região Iniciar a campanha De combate Terminador de riqueza Mas se algum Não quiser fazer Não tem problema Eu não brinco Com ninguém Não Entendeu Deixa ele fazer O que ele quiser Né Eu acho Eu acho Que o líder Que quer impor Muitas vezes As coisas Assim A ferro e fogo Ele acaba Ele acaba Sei lá Isso é igual Quando um pastor Vem pregar Aqui na minha igreja E eu quero Que ele pregue O que eu quero Eu não faço isso Eu falo assim Pregue aquilo Que está mais quente Dentro de você Porque talvez Se eu quiser Que o cara Não Vou te dar um tema Porém Eu quando vou pregar Em algum lugar Não vem me dar tema Deixa eu pregar O que eu quero Porque o cara Você vai pregar Você vai pregar Sobre É Sobre Sei lá Aquilo que não está No meu coração Entendeu Eu quero pregar O trem Está fervendo Dentro de mim Aí o tempo funciona Entendeu A dizer A um pastor Que só tem 60 membros Na igreja O que você falou Como é que é A pergunta A pergunta é O que o senhor Tem para dizer A um pastor Que só tem 60 membros Na igreja Fiel no povo Fiel no mundo Te colocarei Lembrando Quando o senhor Me mandou Para Valadares Eu assumi Aqui Tinha 32 pessoas Eu acho Que todo O senhor Começou Aí pastor Como que era O início Da igreja Do senhor Tempo dos anos É importante Porque talvez Às vezes as pessoas Viam o senhor Com essa igreja Grande Tô de manhã Três de noite Três de noite Porém Na pandemia Na pandemia Eu cheguei a fazer Culto domingo aqui Eu fazia dez cultos domingo Eu cheguei a fazer culto aqui Para trinta pessoas No domingo Eu não tô preocupado Com isso não Eu tô trabalhando Como se tivesse Diante de dez mil pessoas Entendeu O problema É que eu não sou Pregador de multidão Eu sou pregador Do evangelho Se tiver dez pessoas Vinte, trinta ou mil Não importa Eu dou o mesmo amor A mesma dedicação A mesma pegada Entendeu Tem pessoa Que só se inspira Quando tem muita gente Não tem isso Nós não podemos ser Dessa maneira Se tivesse trinta pessoas No culto Não faça Da melhor maneira possível Faça com amor Com carinho Prega direito Enrola não Entendeu Pergunta aqui Quanto tempo Deve ser um culto Na igreja Quanto tempo Deve ser um culto Na igreja Antes da pandemia Eu tava fazendo culto Em duas horas Depois Eu cheguei A fazer culto De quarenta minutos Por causa da pandemia Agora O que que eu tô Eu me readaptei Eu tô fazendo culto No máximo De uma hora e quinze Entendeu Por causa Das pessoas Você ficar fazendo culto De duas horas O pessoal fica com medo Entendeu Enxuga mais o culto Pra você poder Fazer um culto Mais rápido Mais Bem objetivo Pra que as pessoas Sejam protegidas Pergunta aqui Alguns irmãos Alguns irmãos Te motivar Te motivar A não pregar Você tem que ser forte E tapar E tapar os seus ouvidos Para as pessoas Que Satanás Tá usando Pra tentar Não deixar você pregar O que tem que ser pregado Entendeu Entra aqui E eu tô fazendo E eu tô fazendo o que Deus Tá mandando Mais uma aqui Pastor Tem uma igreja Na minha cidade Tá levando todos Os membros Que eu pastoreio Estou perdendo Muita gente Como que eu devo Proceder Que coisa É Eu acho o seguinte Você tem que tomar cuidado Porque pode ter gente Infiltrada Dentro da igreja Pra tentar Enfraquecer O seu ministério Compreendeu Então Muitas vezes O diabo Ele coloca Pessoas dentro Da igreja E até pessoas Da liderança Né Então você tem que vigiar Vigiar Porque É Tem igreja Que Ele tem um ministério De pescar em aquário Né E nós temos que ter Ó Os melhores membros Da nossa igreja São aqueles Que a gente ganha Pra Jesus E eu recebo Muitas pessoas De outras igrejas aqui Mas sabe quem é Que me dá problema aqui Quem vem de outra igreja Entendeu Hoje mesmo Eu tô tomando Uma decisão Contra uma pessoa Que veio da igreja mundial Só Só me dando problema Eu falei Volta pra mundial Em nome de Jesus 1 Volta pra mundial Em nome de Jesus 2 Entendeu Essa é a verdade Então esses pastores Que ficam aí Tentando tirar Membro de igreja São Os otários São bobos Porque eles Nunca vai ter Um rebanho Fiel a eles Entendeu É lógico Pode acontecer De alguém Sair de uma igreja E ir pra uma outra Com a vontade de Deus Eu até acredito nisso Não sou contra isso não Você vê Tem filhos na fé meu E espalhado em tudo Enquanto igreja Na grande velha Horizonte E eu não Não tô preocupado Assim Agora Quando o cara Faz uma estratégia Pra roubar Membro das igrejas Ele vai pagar Um preço muito alto Por isso Pergunta Da pastora Penha Qual O seu maior Sonho A ser conquistado No seu ministério Ó Eu vou Eu vou falar pra você O que que Billy Graham falou Billy Graham Foi o pastor Que mais pregou Pra multidão Na história Da humanidade Na época Do comunismo Pesado Ele pregou Pra 500 mil Pessoas Na praça De Moscou Na Rússia Nenhum Pregador Reuniu Mais multidões No mundo Do que Billy Graham E sabe o que ele falou Ele falou o seguinte Se eu tivesse Feito Sem Billy Graham Eu teria mudado A história Da humanidade Ele não fez discípulo Ele tem O filho dele Tá pregando por aí Mas Quem Quem aí É Billy Graham Como eu me multiplico Eu me multiplico Através do Flamarion De mais de 3 mil Pastores Que Que são meus discípulos Então ele mesmo Se eu tivesse feito 100 Billy Graham Eu teria mudado A história da humanidade Então meu maior sonho É a verdade É formar pastores É formar novos pastores Entendeu Porque Eu tô me multiplicando Né Por exemplo Essa semana Eu tô abrindo uma igreja No interior da Bahia Filho na fé meu Abri uma igreja Há três semanas atrás Com outro Filho na fé meu No interior de Minas Gerais Então eu tô Eu tô espalhando Eu tô espalhando Filhos Né Então o próprio Billy Graham Viu o erro Que ele cometeu Ele nunca teve tempo De formar discípulos Né Formar pregadores Que tivessem a mesma Pegada dele A mesma visão dele Né Então Tá aí Pastor Gerônimo Pastor Maria das Graças Perguntando Qual é a mensagem Que o senhor já pregou Que mais te tocou Em todo o seu ministério Qual a mensagem Que o senhor já pregou Que mais te tocou Em todo o seu ministério Talvez é uma pergunta Que muita gente Gostaria de fazer pro senhor Né Porque são milhares De mensagens Mas qual foi aquela Que o senhor nunca mais esqueceu Que mais tocou No coração do senhor Que o senhor já pregou Ó Isso é muito difícil de responder Mas eu vou Eu vou Eu vou responder Como experiência É o seguinte É Nesses 41 Quase 48 anos Que eu Eu tô na presença de Deus É Já passei Por vale da sombra da morte Por cova de leões Fornalha ardente Quantas vezes Eu cheguei na igreja Chorando e educado Toma um cafezinho aí Caramba Quantas vezes Na minha cabeça Falei Gente Eu vou desistir Do ministério Mas o que O que que aconteceu Comigo Eu sempre lembrava Que o maior Ódio Do diabo É ter visto Jesus Todo ensanguentado Na cruz Mas de pé O diabo Não conseguiu Derrubar Jesus Então Coroa de espinho Mas de pé Prego nas mãos Mas de pé Peito rasgado Mas de pé Cusparada na cara Mas de pé Então Talvez Não é uma pregação Que eu fiz Mas O meu testemunho É esta É este Sofrendo Mas de pé Porque A Mércia Eu mais admiro No pastor Mário Que é meu pai na fé E presidente da igreja no Brasil Quantas vezes Eu fui auxiliar dele Durante nove anos E eu sabia Da vida pessoal dele E quantas vezes Eu falei Gente Ele está passando Por provações Eu falei Eu vou até preparar Para pregar Porque ele não vai ter condições De vir pegar E pegar Pregado Aí quando Faltava meia hora Para o culto Ele chegava Eu sabia Que ele estava Todo machucado Por dentro E aí ele ia Para o altar Na fúria De uma leua Na força Na força De um touro Selvagem Então O testemunho Que eu dou É o seguinte Não importa A provação Que você está passando Não importa As lágrimas Que você está derramando Não deixa De fazer A obra de Deus Não deixa De pregar Não deixa De ir para o culto Não deixa De dirigir As reuniões Entendeu? E não toca No seu sofrimento Irmãos Eu estava comentando Nesta semana Aqui Para algumas pessoas Quatro anos atrás A menina Estava grávida De gêmeos Da Sarinha E do Davi O Davi Morreu Sepultero Na quarta-feira De manhã Quarta-feira De noite Estava pregando E nunca fiquei Conta bem Irmãos Não Eu Olha Eu não uso O altar Para falar Do meu sofrimento Eu não uso O altar Para ficar falando Que eu estou Passando por isso Por aqui Não Eu vou Para o altar Como se eu Não tivesse Programa nenhum E pregando Eu preguei Vitória Estando derrotado Eu preguei Sucesso Estando fracassado Eu preguei Alegria Estando triste Eu preguei Prosperidade Tendo coisa Para pagar Então essa É a minha Maior mensagem Muito forte Muito forte Muito forte Pastor Jeano Qual o maior Sofrimento Que o senhor já teve No ministério Em toda a sua história Sei lá A Dodinha Pastora Dodinha Fazendo essa pergunta Eu acabei de responder Sofrimento Provações Cada um de nós Que estamos aqui Ao vivo A gente poderia Fazer um livro Das nossas lágrimas Um livro Das nossas Frustrações Mas Não vão Fixar Os nossos olhos Nisso Vão fixar Nas nossas vitórias Batista Videira De Goiânia No ano de 2020 Deus nos permitiu Comprar o terreno Da igreja Qual o conselho O pastor Nos dá Para esse tempo De transição De uma igreja De aluguel Para o templo próprio Constrói o templo Marca a data Da inauguração Do novo templo É isso aí Pastor Se nós ficarmos aqui Respondendo Nós não vamos parar Acho que é melhor Nós encerrar aqui agora E nós vamos estar Dia 9 de março Terça-feira que vem Né meu Barão Aqui de novo 10 da manhã Tá ligado Tá ligado Vamos trocar Experiência Tá bom Flamario Obrigado Pelo carinho Pela oportunidade Meu Deus te abençoe Você sabe que eu sou Seu fã Né Próxima vez que eu Encontrar com você Você vai pôr a mão Na minha cabeça Para me abençoar Meu Deus te abençoe E Deus abençoe os pastores E os pastores do Brasil inteiro Que vocês sejam fortes e corajosos E nunca esquecendo Que Moisés estava diante da nuvem escura Onde Deus estava dentro dela Talvez o pior momento da sua vida Não esqueça que Deus está junto com você Tá bom Um abraço Você que nos acompanha Por favor Manda esse link para mais pessoas As pessoas depois vão assistir Vai ficar gravado aqui no YouTube Manda para mais pessoas esse link Ok Vai enviando Inscreva no canal do YouTube Flamario Rolando Também no nosso Instagram Posto uma foto aí no seu Instagram Me marca lá no Instagram É arroba Pastor Flamarion Passou por licença Flamarion Marca para a gente estar compartilhando também É uma alegria Estar com todos vocês Obrigado pelo carinho Obrigado por esse tempo tão precioso Obrigado por essa troca de experiência E nós estaremos Terça-feira que vem Que novamente eu e o Pastor Jerônimo Nesse momento tão sagrado Nesse momento tão especial Um abraço Aqui eu finalizo Não esqueça Vai compartilhando Manda esse link para mais pessoas Acompanhar essa live Que foi fantástica Esse treinamento Que foi tremendo Manda aí nos seus grupos do WhatsApp Manda aí para os seus pastores Para eles acompanharem também Se inscreva no nosso canal do YouTube Vai lá também Tira uma foto aí agora Dessa Dessa live Faz um print do seu telefone Posta lá no Instagram Marca a gente lá Para a gente estar podendo compartilhar também Um beijo Pastores do Brasil Amo vocês Procurador de experiência Experiência Obrigado.